Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff inaugura a exposição As Mulheres do Brasil, idealizada pela artista plástica baiana Eliana Kertz. Vamos acompanhar a solenidade que começa neste momento. Ah, o que é isso, cara? É, pode. Podemos começar. Senhora, excelentíssima senhora presidente, presidenta Dilma Rousseff, muito querida de todos nós. Eu estou aqui para lhe agradecer essa enorme oportunidade de estar em Brasília, trazendo as minhas gordas para aqui, onde elas nunca estiveram, e fazer com elas uma homenagem à mulher, onde, em primeiro lugar, é a senhora homenageada. Então, eu gostaria só de agradecer e a todas as pessoas que estão presentes aqui, o meu muito obrigado por acolher, por acolher a minha obra, a minha escultura e, principalmente, por abraçar as gordas e as mulheres, a gordura de felicidade. eu queria cumprimentar a Eliana e dizer que, para mim, é uma honra ter aqui uma artista plástica do nível da Eliana e, nessa exposição, Mulheres do Brasil. Eu queria cumprimentar o Marcelo Pedroso, ministro de Estado Interino da Cultura. E cumprimento todas as ministras aqui presentes. Queria cumprimentar o nosso governador, Jacques Wagner, e a minha querida amiga, Fátima Mendoza. Queria cumprimentar a primeira-dama do Distrito Federal, a Ilsa Queiroz. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas. Para mim, é uma grande alegria recepcionar esta exposição aqui no Palácio. Hoje, nós estamos aqui inaugurando, e eu tenho muita honra de estar fazendo isso, a exposição Mulheres do Brasil, da Eliana Kertz. E acredito que é uma exposição muito bonita. Sobretudo, nesse mês que nós chamamos o mês do outubro rosa, é importante que nós tenhamos essa afirmação das mulheres. Ela, a Eliana, é uma artista brasileira reconhecida internacionalmente. Eu tenho a honra de possuir duas esculturas dela, e eu considero as esculturas dela maravilhosas. Eu acho que nas curvas, como vocês vão ver, das esculturas da Eliana, tem a alma da mulher brasileira. E o mais interessante é que o padrão de beleza que ela mostra é um padrão de beleza que nos envolve e nos cativa. E por isso, eu disse que são gordinhas sexys. Elas apresentam, elas têm um... Elas são lânguidas, são lânguidas, mas elas também têm uma imensa alegria, uma imensa felicidade. E representam muito bem também o nosso... Nós sermos uma cultura tropical. Elas têm uma alegria que sai de dentro. É uma escultura que sai, que tem uma alegria que sai de dentro. Eu não sei como explicar, sugiro que vocês vão ver. E eu tenho muito prazer de estar fazendo isso aqui hoje, transformando essa obra de arte, que é o próprio Palácio do Alvorada, porque é uma obra de arte, do nosso querido Niemeyer, numa galeria de arte. Então, convido a todos vocês. E queria especialmente me referir à reunião que eu tive há pouco, e elas estão todas aqui, com as mulheres empresárias do nosso país. Onde eu disse que fiquei muito, muito... Para mim foi muito importante ver mulheres em situação de destaque nas suas empresas, como CEOs, como diretoras, como presidentas, como membros, como integrantes de conselho de administração. Nada mais oportuno quando a gente olha essa exposição Mulheres do Brasil. Nós somos multifacéticas, nós somos variadas. Nós representamos aqui as mulheres, tanto as empresárias, as presidentas da República, as deputadas, as ministras, mas também a mulher da rua, a dona Flor e seus dois maridos. Porque tem uma dona Flor ali dentro. Nós representamos as mulheres, aqui no caso da Eliana, eu vou fazer uma homenagem à mulher baiana, mas ela representa, sobretudo, nós, mulheres brasileiras. Um abraço a todos e eu convido vocês a vir e a ver essa inauguração, aliás, essa exposição maravilhosa. Você acompanha. Você acompanha a inauguração da exposição As Mulheres do Brasil, da artista plástica baiana Eliana Kertz, no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Eliana é uma das mais importantes escultoras brasileiras da atualidade, com reconhecimento internacional e participação em exposições dentro e fora do país. Entre elas, a 5ª Bienal de Roma, na qual foi premiada, no início de 2004, com a terceira colocação na categoria Escultura. Segundo Eliana, a sua obra mostra a pluralidade de todas as raças, em todas as tendências. Cada uma, segundo ela, significa e expressa uma coisa. Vai ser uma grande exposição, segundo ela. E a obra da Eliana Kertz está presente em Salvador com as famosas Gordinhas. Para o Planalto, o artista preparou um acervo formado por esculturas organizadas por temas, como Mulheres e Jorge Amado, de fibra, de leveza, de bronze e de amor. Você vê aí imagens da presidenta Dilma Rousseff, acompanhada pelo governador da Bahia, Jacques Wagner, as famosas Gordinhas de Eliana Kertz. A intenção da mostra é homenagear as mulheres brasileiras em sua individualidade, e assim como a mensagem particular transmitida em cada uma das esculturas. Tem esculturas de dimensões pequenas e algumas monumentais. Para o artista, o formato avantajado das mulheres também carrega a simbologia da fartura brasileira, notadamente na Bahia. Vemos aí a imagem da presidenta Dilma Rousseff, vendo a obra de Eliana Kertz, acompanhada pela artista plástica, por ministras. E essa não é a primeira exposição a ocupar o edifício principal do Palácio do Planalto. Recentemente, as dependências do Palácio Presidencial obrigaram a mostra O Olhar que Houve, de Carlinhos Brown. E no ano passado, os visitantes também puderam ver a mostra coletiva O Imaginário do Rei e Visões do Universo de Luiz Gonzaga e Sestelas do pintor italiano barroco Miguel Angelo Caravaggio. Vemos aí a imagem da presidenta Dilma Rousseff, vendo obras de Eliana Kertz. Essa exposição, ela fica aberta ao público, ficará aberta ao público, até o dia 9 de novembro. A exposição acontece no Salão Oeste do Palácio do Planalto e fica aberta à visitação pública por um mês. Eliana começou a fazer esculturas há 20 anos, ao deixar a política. Ela foi secretária de educação no estado da Bahia. E as esculturas de Eliana Kertz são feitas de barro, bronze, alumínio, pedra e fibra de vidro. Tem esculturas de vários tamanhos, tem essas pequeninas e nós vimos há pouco esculturas bem grandes e de vários materiais. A presidenta Dilma Rousseff, que acabou de falar sobre a obra de Eliana Kertz, agora visita a exposição, acompanhada por ministros, ministras de estado, pelo ministro interino também da cultura, por empresárias que participaram com ela, empresárias de diversos setores, que participaram com ela há pouco de uma reunião também no Palácio do Planalto. Segundo o artista, a intenção é homenagear as mulheres brasileiras, em toda a sua diversidade. Por fazer esculturas de mulheres acima do peso, Eliana Kertz já foi muito comparada ao artista plástico colombiano, o Botero. Mas, segundo ela, as suas esculturas têm mais curvas, as curvas da cidade de Salvador, e não o que ela considera a rigidez de Botero. Vemos a imagem da presidenta Dilma Rousseff, ao seu lado a ministra Leonora Menecucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e a artista plástica, Eliana Kertz. Ela participa de várias exposições dentro e fora do país. Já foi premiada na 5ª Bienal de Roma. Essa exposição está aberta à visitação pública até o dia 9 de novembro. Exposição que acontece no Salão Oeste do Palácio do Planalto. Exposição às Mulheres do Brasil. As esculturas estão organizadas por tema. Tem as mulheres de Jorge Amado, a presidenta Dilma Rousseff citou há pouco. Dona Flor e seus dois maridos, que estão ali representadas. No tema Mulheres de Jorge Amado. Outro tema, Mulheres de Fibra, de Leveza, de Bronze e de Amor. Nós vemos esculturas de várias dimensões, pequenas e monumentais. A artista plástica diz que o formato avantajado das mulheres também carrega a simbologia da fartura brasileira, especialmente da Bahia. Eliana Kertz começou a fazer esculturas no barro há 20 anos. Após deixar a vida política, ela foi vereadora e secretária municipal de Educação e Cultura de Salvador. Ela é considerada uma das mais importantes esculturas brasileiras da atualidade. Conta com reconhecimento internacional, participação constante em exposições dentro e fora do país. A presidenta Dilma Rousseff, visitando a exposição ao lado da artista plástica, Eliana Kertz. Ela há pouco participou de uma reunião com lideranças femininas do mundo empresarial. Empresárias de diversos setores, diversas atividades. E essas mulheres também estão aí visitando a exposição. O Palácio do Planalto já recebeu outras exposições. O Olhar que Houve, de Carlinhos Brown, O Imaginário do Rei, Visões do Universo de Luiz Gonzaga. Telas também do pintor italiano Caravaggio. Essa escultura aí nós estamos vendo esculturas de Eliana Kertz, de diversos materiais. Aí parece ser uma escultura de bronze. Ela também faz esculturas de barro, de alumínio, de pedra e de fibra de vidro. Nós vimos logo no início da exposição, esculturas de grandes dimensões em fibra de vidro, brancas. As mulheres do Brasil, as famosas gordinhas de Eliana Kertz. Segundo a artista, a sua obra mostra a pluralidade de todas as raças. De todas as formas da mulher brasileira. Essa mostra, ela reúne parte do acervo da artista, que é conhecida por suas esculturas de mulheres acima do peso, como nós dissemos, as chamadas, as gordas. Então, vamos lá. A presidenta Dilma Rousseff, visitando a exposição As Mulheres do Brasil. Exposição que ela acabou de abrir, palavras em homenagem à artista plástica Eliana Kertz, que idealizou e que apresenta as suas obras, as suas esculturas, Nessa exposição que acontece no Salão Oeste do Palácio do Planalto. A exposição fica aberta à visitação pública por um mês. A presidenta Dilma Rousseff disse ter gostado muito do trabalho focado em mulheres, de formas diversas e significados variados. Essa exposição, ela está composta por esculturas que estão separadas por tema, como as mulheres de Jorge Amado, de fibra, de leveza, de bronze e de amor. A intenção da artista é homenagear as mulheres brasileiras em sua individualidade, assim como a mensagem particular transmitida em cada uma das esculturas de dimensões pequenas e também de dimensões monumentais. Nós vemos ali atrás da presidenta Dilma Rousseff uma escultura de pequena dimensão. Ali nós estamos na parte de mulheres de Jorge Amado, as mulheres que fazem parte da obra do escritor baiano Jorge Amado, entre elas, Dona Flor e seus dois maridos, que foi citada pela presidenta Dilma Rousseff no discurso de abertura da exposição. Estamos aí acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, do Salão Oeste do Palácio do Planalto, a abertura da exposição As Mulheres do Brasil, da artista plástica baiana Eliana Kertz. A mostra reúne parte do acervo da artista, que é bastante conhecida como, pelas suas esculturas as gordinhas, ela é uma das mais importantes esculturas brasileiras da atualidade. participa de exposições dentro e fora do país constantemente, é reconhecida internacionalmente, já ganhou o prêmio da Bienal de Roma. E essa exposição pode ser visitada pelo público até o dia 9 de novembro. A artista diz que o formato avantajado das mulheres que estão em suas esculturas carrega a simbologia da fartura brasileira, notadamente da Bahia. Vemos a imagem da presidenta Dilma Rousseff ao lado do ministro interino da Cultura. Você acompanha imagens da presidenta Dilma Rousseff, na inauguração da exposição As Mulheres do Brasil, da artista plástica baiana Eliana Kertz. Agora há pouco, a presidenta Dilma abriu a exposição, que acontece no Salão Oeste do Palácio do Planalto, e que fica aberta à visitação pública por um mês. Ali ao lado, a presidenta Dilma tirando fotos com mulheres, e a artista plástica Eliana Kertz, autora das obras, e acompanhando a presidenta. Eliana Kertz, que é uma das mais importantes escultoras brasileiras da atualidade. Nós vimos aí esculturas de vários tamanhos, de várias dimensões e de vários materiais. A presidenta Dilma Rousseff continua a visita à exposição As Mulheres do Brasil, da artista plástica baiana Eliana Kertz, no Salão Oeste do Palácio do Planalto. A obra de Eliana, que, segundo a própria autora, representa a pluralidade de todas as raças, as mulheres em todas as formas, suas esculturas em geral são de mulheres, as famosas gordinhas, mulheres acima do peso. Muitos críticos fazem comparação de sua obra, quando o colombiano Fernando Botero. Essas comparações são inevitáveis, mas a artista brasileira garante que a sua obra tem um ar mais descontraído e leve nas suas esculturas. Segundo ela, esse formato avantajado das mulheres, que suas esculturas mostram, carrega a simbologia da fartura da mulher brasileira, fartura brasileira, notadamente na Bahia. Salvador, uma cidade de ladeiras, onde até o mar parece fazer curva, segundo a descrição feita pela autora, que é da cidade de Salvador. A presidenta Dilma Rousseff, ela disse que gostou muito do trabalho focado em mulheres de formas diversas e significados variados. Essa exposição está dividida por temas, como nós vimos há pouco as mulheres de Jorge Amado, as personagens femininas do escritor Jorge Amado. tem uma parte de fibra, de leveza, de bronze e de amor. O Palácio do Planalto, que já recebeu outras exposições, já abrigou outras mostras, como O Olhar que Houve, de Carlinhos Brau, no ano passado, O Imaginário do Rei, Visões do Universo de Luiz Gonzaga, obras do pintor italiano Michelangelo Caravaggio. Em 2011, a presidenta Dilma também idealizou a exposição Mulheres Artistas e Brasileiras, que reuniu obras das principais pintoras e escultoras brasileiras do século XX. A exposição que aconteceu em 2011. Vemos a presidenta Dilma Rousseff, ali a ministra também da Secretaria de Políticas para as Mulheres, vendo a obra da artista plástica baiana, Eliana Kertz, que está aí. Nós vemos aí, também, no vídeo, Próxima a presidenta. São esculturas de várias dimensões, tem esculturas pequenininhas e tem dimensões monumentais, são feitas de barro, bronze, alumínio, pedra e fibra de vidro. Aí a assinatura do livro, da exposição de visitação. Essa exposição que está aberta ao público até o dia 9 de novembro. Vemos aí a presidenta Dilma conversando com o governador da Bahia, Jacques Wagner. Helena Kertz, também ali ao lado, artista plástica, que há 20 anos faz exposições, desde que ela deixou a política, após ter sido vereadora e secretária municipal de educação e cultura em Salvador. E hoje, é considerada uma das mais importantes esculturas brasileiras. Ela conta com reconhecimento internacional e tem participação constante em exposições dentro e fora do país. A presidenta Dilma Rousseff visitou essa exposição, acompanhada por ministras, pelo ministro interino da cultura. A exposição também foi visitada por mulheres empresárias que se reuniram com a presidenta agora durante a tarde de hoje no Palácio do Planalto. continuamos aí com a imagem da presidenta Dilma Rousseff já no final da visita à exposição As Mulheres do Brasil da artista plástica baiana Eliana Kertz ela aí sendo fotografada ao seu lado ali estava o governador da Bahia Jacques Wagner A presidenta volta para mais uma foto ali aí na tela também sendo cumprimentada a artista plástica baiana Eliana Kertz A presidenta Dilma Rousseff está aí finalizando a visita à exposição As Mulheres do Brasil A presidenta Dilma Rousseff então inaugurou fez a abertura da exposição e acabou de fazer a visita à exposição As Mulheres do Brasil da artista plástica baiana Eliana Kertz exposição que acontece no Salão Oeste do Palácio do Planalto e que o público pode visitar até 9 de novembro Você assistiu ao vivo a inauguração da exposição As Mulheres do Brasil da artista plástica baiana Eliana Kertz A presidenta Dilma Rousseff abriu a exposição no Salão Oeste do Palácio do Planalto A mostra reúne parte do acervo da artista conhecida pelas esculturas de mulheres acima do peso chamadas As Gordas Eliana é uma das mais importantes escultoras brasileiras da atualidade com reconhecimento internacional e participação em exposições dentro e fora do país A exposição ficará aberta ao público até o dia 9 de novembro Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal